Olá pessoal, eu sou a Morgana Braido do NB Viagens e hoje estamos aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi em Garibaldi, na Serra Gaúcha, para apresentar para vocês as melhores alternativas de passeios de enoturismo dessa vinícola. Aqui você vai degustar os melhores sucos, vinhos e espumantes da Serra Gaúcha, muitos deles reconhecidos internacionalmente e eu vou mostrar tudo para você agora.